O momento exato em que a peça de mais de 400 toneladas veio abaixo foi registrado por um arquiteto que visitava as obras da Arena Corinthians. Márcio Antônio Campos foi ao local justamente para ver um dos maiores guindastes do mundo em ação. Não tinha vento, não tinha nada que aparentemente visualizasse que ia ocorrer um sinistro. Foi uma coisa que ninguém esperava, mexe com a acessibilidade da gente. Foi uma coisa muito triste. O equipamento já tinha sido usado para colocar outras 37 partes da cobertura. Na última peça, algo deu errado. O Ministério do Trabalho e Emprego interditou os nove guindastes da obra do Itaquerão. Os equipamentos só vão ser liberados depois que a construtora Odebrecht comprovar a segurança na movimentação de cargas e de que não há mais riscos de acidentes. Eu não acredito que pontualmente isso possa interferir na vontade das pessoas de virem ao Brasil assistir a Copa do Mundo. A FIFA aguarda o resultado da perícia para se pronunciar. O presidente da CBF descartou a hipótese de outro estádio receber a abertura da Copa do Mundo. O estádio Arena do Corinthians estará pronta para a abertura da Copa. Operários dizem que o solo cedeu no momento em que a última peça da cobertura era içada. A Defesa Civil participou da vistoria e informou que não foi possível perceber qualquer tipo de falha no solo. O trabalhador que operava aquilo, já sabendo do risco, quando ele sentiu o barulho lá do gerador, do movimento, ele gritou e alertou e muitos conseguiram fugir do local. A Odebrecht diz que não foi avisada sobre os riscos e que durante a operação do guindaste, a área estava isolada, seguindo procedimentos padrões de segurança. Segundo a construtora, o acidente só não teve maiores proporções, porque apenas os operários envolvidos diretamente no trabalho tinham autorização para permanecer no local. Uma tragédia que não será esquecida pelos colegas de trabalho. O enterro de Fábio Luiz Pereira foi em Limeira, interior de São Paulo. Ele tinha 42 anos e deixou esposa e três filhas. Acredito sim que houve descaso, alguma coisa que não foi planejado. O enterro do montador Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44 anos, será na região metropolitana de Fortaleza.